Nesse quarto episódio, eu quero compartilhar com vocês um pouco mais do que eu vi na prática, lá junto com o Igor, implantando o Sistema São Mateus em Camapuã, no estado do Mato Grosso do Sul. Se vocês não viram os episódios anteriores, eu gostaria que vocês pudessem ver nesse link que eu vou deixar aqui embaixo, para que vocês possam entender um pouco mais o que é o Sistema São Mateus e quais são os benefícios dela. E hoje o Igor vai falar um pouquinho mais como fez a implantação da braquiária BRS Piatan. Acompanhe! Esse pasto aqui, coincidentemente, também é Piatan. Plantamos ele 26 de outubro e entre Natal e Ano Novo eu soltei o gado aqui. Esse aqui, na verdade, é no vizinho dele. É o mesmo piquete, mas ele está no segundo piquete agora, primeiro pastejo. Estamos com 600 novilhas, bezerras, em 100 hectares aqui, dividido em dois lotes. O capim que eu gostei da produção dele. O talo dele é só esse talo inicial que o gado come. Ele fecha bem o solo, eu gosto disso. E também para ter mais variedades. Mas hoje ele é meu carro-chefe aqui na propriedade, o que eu mais tenho é Piatan. Está engordando bem, eu gosto muito de Piatan. O marandô eu estou experimentando agora, ainda não tem nenhum pasto pronto dele. E entre o Piatan e o Xaraes, que são os dois que eu tinha de braquiara, o Piatan é mais fácil de manejo e o gado gosta mais. O Xaraes, ele é fácil perder o ponto. E o gado do Xaraes, a meu ver, está com menos desempenho que o Piatan. Ele é mais fácil de controlar, ele não passa tão fácil, você acaba acudindo. Você vê que ele já passou um pouco do ponto, mas eu devo dar uns 4 a 5 cortes antes da seca ainda. Então eu acredito que até chegar a seca, esse pasto já está fechado, já está perfilhado. Vai estar pronto para esperar a seca. Com parte de qualidade na seca, que isso aqui vai estar também. Está aí, mais uma vez, a escolha do BRS Piatan, que é uma cultivar que eu acredito muito também. E com poucos dias ele já teve um pasto bem formado, né? E é isso que a gente acredita. E para ter essa boa formação, no quinto episódio, vou te compartilhar um pouquinho mais sobre a escolha da semeadeira que ele teve para fazer a implantação dessa pastagem. Então, te aguardo. Até a próxima!